E galera, voltamos aqui Eu não sei o que eu tô fazendo aqui E vocês, eu acho que vão extrair esse vídeo por causa Que eu já desisti do meu canal e eu tô postando esse vídeo por aqui, galera Na verdade, muitos colegas meus falavam Ah, mas esse canal é tão bom, Lucas, volta com ele, volta com ele E eu não aguentei, galera E também uns inscritos meus Que moram aqui na minha cidade Foram Nós tem 19 Foi 15 inscritos meus, galera 15 inscritos meus Falar pra mim e voltar ao canal Galera, então a maioria aí Diz que eu volto ao canal Nesse ano ainda, bora ver se nós bate a meta aí de 30 inscritos 30 subs aí Essa é a meta, gente Porque voltou ao canal E essa meta é 30 subs, galera Espero que vocês tenham gostado da volta aí do canal Também tô muito feliz Mas é porque o feto de caído, né, galera? Quase ninguém mais viu meus vídeos Mas espero que vocês gostem Galera, eu não vou gravar Minecraft Uma coisa bem rara é isso Eu não vou gravar Minecraft Então, galera Já tá claro aí pra vocês Que eu não vou gravar Minecraft Vou gravar Clash of Clans Até porque eu vou mudar o nome do meu canal Vai tipo ser relacionado a Clash of Clans Porque não vai mais ser Não vai mais ser Minecraft, galera Por causa Meu Minecraft buga Toda vez que eu entro Ele Tipo, não tem Ele fica grandão Grandão, grandão Então não vamos mais Postar Minecraft Então eu vou fazer uma série aí no canal Que vai começar daqui a pouco Que é Começando no Clash of Clans É Acho que ninguém nunca fez essa série, não Começando no Clash of Clans Mas tipo, não vai ser muito o começo Porque eu já tô sem V5 E eu não vou querer criar outra conta, né, galera? Nem sei como criar outra conta Não, eu vou criar outra conta, sim Aí pra vocês verem Que nós estamos começando mesmo aí no Clash of Clans Então Eu espero que vocês gostem A volta do canal tá aí pra vocês E é isso, galera Vamos lá Rumo aos 30 inscritos Vamos ver se a gente consegue, hein